Música 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 Ele sabe bem 3 eu diria o que não tem que iria mancada Se fala mentira de nois até ele sabe nois jamais dispara Eu uso uma masca e olho pro 3 Mas nega só usa bandana Fechamos 6 noves porque no black polícia nunca dispara Mano chama, mano chama Mano lança o tipo nada Vite sentando encima, cara do nega trancada Negas falando de Jesus Sabem que o nega é bebala Sangue derramada na cara Duvidando no bebe cara Eu chego no banco com a cara trancada Fazendo assalto com masque na cara Só metto dinheiro na merda da mala Manizas tarados armados com facas Negas cantando tipo notri Negas tão indispensáveis O Btrip vai ser fogo Jaquete de ninguém cara Niga mascara na cara Reira se sente boi rico Trilla roda encaminho Vai ser bloco nessa street Btrip vai ser bloco Look, 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 look Look my chain You see the mask my face Don't say my name My insuffles son deb E parlez-moi ces français Permet-moi janvier Comma les nomes très bien Bitch, j'ai la deuxième Niga se pergunta quem te choose Sabi que a tripé da Wafi Kille Tamo comandar o WM Niga tamo comandar sa suite Meu mano batemo nessa city Meu mano to connex no pé Se a foda niga não quer saber Mano não paro por causa da grana Ele sabe P3, Z3 ou a ouro Não tem que ir mancada Vem falar mentiras de nós Até ele sabe no exames dispara Mano é chama, mano é chama Mano lanço tipo nada Me dissente ando em cima Cara do niga trancada Mano, c'est 마무�ial Mano niga, me are massacred Mano ain'tudi